Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha o dia santo? Quantas vezes nos meus olhos, se for a dar amantação, Eu te asseguro, não chore não, eu voltarei para o teu sertão, Eu te asseguro, não chore não, eu voltarei para o teu sertão, Presidente Raiz, você vê na emoção! Por Deus, o Brasil está em nossas mãos, O sacrifício de cada um, o empenho, o patriotismo, a dedicação, Nos fará diferente lá na frente, ou nos farão diferentes lá na frente, Estou aqui porque acredito em vocês, E vocês estão aqui porque acreditam no Brasil E nós juntos, acreditamos em Deus Brasil acima de tudo, Deus abençoe!